É quase certo que há vida em mais algum lugar da galáxia. Mas você já imaginou como seria se encontrar com uma criatura de outro planeta? Para milhares de pessoas, essa experiência foi assustadoramente real. Não há tratamento para a abdução por um extraterrestre. Não sei dizer que tipo de seres mexeram comigo. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Com as técnicas certas, qualquer pessoa pode ser convencida de que foi abduzida por um extraterrestre. Dá medo de pensar como é fácil. Na minha opinião, é um programa sistemático de exploração de uma espécie por outra. Estamos fazendo sexo com extraterrestres. Quando examino os fatos, as conclusões que tiro são de que a maioria foi inventada, imaginada e incutida. É incrivelmente ridículo. É loucura. Mas é verdade. Se os extraterrestres realmente estão aqui, esse é o maior acontecimento da história da humanidade. Mas estaria a verdade lá fora ou ela está bem perto de casa? Nos Estados Unidos, existem pessoas relatando contatos com extraterrestres. Esses contatos imediatos normalmente envolvem uma terrível experiência de abdução. Nós viajamos pelo país para encontrar esses abduzidos. Para descobrir a verdade por trás de seus relatos extraordinários. A maioria dessas pessoas não quer ser identificada com medo de ser ridicularizada em suas comunidades. Até mais ou menos cinco anos atrás, eu não tinha conhecimento da existência de extraterrestres. Eu não tinha lido nada sobre o assunto. E meu conhecimento sobre ele se limitava ao filme ET. Eu o assisti várias vezes com minhas crianças. E como meu marido pode confirmar, isto que me aconteceu virou minha vida do avesso. Eu sou do tipo incrédulo e fui jogada para uma realidade totalmente diferente. Os acontecimentos que mudaram a vida de Judy começaram numa noite normal de verão, cinco anos atrás. Eu fui acordada no meio da noite com um facho de luz. Meu corpo, tive a nítida sensação que minhas mãos estavam ligadas numa tomada elétrica e eu não podia me mexer. Gritei por meu marido. Ele parecia estar inconsciente. Aquela luz brilhante e azul entrou pela janela. E eu vi três seres em volta da minha cama e um deles olhou bem dentro dos meus olhos. E eu tive a sensação de me lembrar de quem ele era. E como um sussurro cósmico, ele disse... Se você está pronta, vamos. E eu disse, ir aonde? Então ele pôs seus olhos bem perto dos meus e eu fui levantada. Me senti fora da cama. Eu me lembro que estava olhando para baixo e em alguns momentos eu pensei... Puxa, isso é realmente divertido. E aí dentro da minha mente eu gritava de medo. Aonde será que estou indo? Foi quando eu vi uma nave enorme e... Eu fiquei... Fiquei muito extasiada. Eu fiquei com medo. Ela era enorme. Eu estava apavorada e com vergonha porque eu estava voando pelo ar sem nenhuma roupa. Eu entrei na nave e apaguei. Não me lembro de mais nada. O caso de Jude seguiu o roteiro clássico. A mesma história contada a pesquisadores centenas de vezes todos os anos. Aqui no Coração da América, o pesquisador David Jacobs recebe um fluxo constante de cartas de vítimas precisando desesperadamente de ajuda. Eu chego a pensar que o fenômeno da abdução é um processo catastrófico. Acho que estamos diante de uma situação desastrosa. Eu acho que isso não é nada bom e aprendi a ter muito medo. David Jacobs é um historiador que vem pesquisando as visitas de extraterrestres por 30 anos. Durante vários anos, pensamos que se tratava de simplesmente um experimento ou um estudo, uma situação de aprendizagem desses seres. Não encontrei absolutamente nenhuma prova. O que encontrei foi um programa sistemático de exploração de uma espécie por outra. Dizem que tem esperma sendo tirado, óvulos sendo fecundados, pequenos embriões sendo implantados em mulheres que servem de hospedeiras para eles durante 10 semanas ou mais e depois os fetos são removidos. Achamos que essa é a essência do fenômeno da abdução, a manipulação e produção desses fetos. Os extraterrestres parecem atacar ao acaso em todos os níveis da sociedade. As crianças que eles estão criando são de... Uma espécie perdida de... Eu gostaria de saber por quê. Ana Jameson relatou vários contatos com os extraterrestres. Ela agora está tentando se ajustar a uma vida inteira de abuso físico e sexual pelos extraterrestres. Eu fui... Uma boa reprodutora para eles. Odiei isso. Isso me violentou, violentou o meu corpo e eu não podia fazer nada. Eles tiraram um bebê híbrido do meu corpo. Foi uma coisa muito dura, muito difícil de lidar. Era do tamanho de uma pera. Naquele momento eu não liguei. O bebê era deles. Eu não queria me envolver. Mas parece que Ana não teve nenhuma escolha. Ela passou a vida sentindo que estava sendo perseguida por extraterrestres interessados em sua capacidade reprodutora. E eu acho que a coisa mais perturbadora era que eles rangiam. Eles não faziam outro som a não ser rangidos. Pareciam estar tão... Tão clarentes. Pareciam querer contato humano. As cartas continuam chegando. E não há dúvida do impacto que essas experiências estão exercendo nos abduzidos. No bairro em que moram, Judy e seu marido ainda estão tentando entender melhor o seu menage à Troie intergaláctico. Algumas pessoas dizem que estamos fazendo sexo com extraterrestres. Bom, em termos humanos, nós fazemos algo parecido com isso. Se é uma união, tem que ser sexo. E não é. Bom, talvez seja e não seja. A união de um tipo tão diferente do que temos aqui, que o corpo todo vibra, é extremamente prazeroso, mas não é sexo humano. Não é desse jeito. Não é uma coisa que nos deixaria com inveja. Não. Não. Quase todos esses relatos de abdução podem ser considerados histórias inventadas por alguns. Mas em Nova York, no ano de 1989, parece que o inacreditável pode ter acontecido. Tudo indica que uma abdução foi testemunhada. Uma mulher, vivendo neste prédio de apartamentos, relatou sua abdução por extraterrestres ao pesquisador Bud Hopkins. Para Bud, era o caso que ele estava esperando. Se isso está acontecendo, como eu acredito que esteja, nós estamos presenciando contatos com outra civilização extremamente avançada tecnologicamente vinda de algum outro lugar. É o maior evento da história da humanidade. Aparentemente, o caso que se tornou um best-seller aconteceu só a algumas quadras da casa de Bud, no centro de Manhattan. Como tantas outras abduções, é no meio da noite que a história começa. Em se tratando de Nova York, as ruas ainda estavam cheias. Pouco depois das três da manhã, dois seguranças chamados Richard e Dan, estavam passando de carro com um político internacional por Manhattan. O pesquisador Bud Hopkins afirma que esses homens foram testemunhas da abdução descrita por Linda Cortiel. Naquela noite, como sempre, Linda não conseguia dormir. Ela estava em seu apartamento, na South Street, ocupada com suas tarefas domésticas, sem ter ideia do que estava para acontecer. Eu estava passando roupa. Eram umas três horas da manhã, quando decidi ir dormir. E eu fui para a cama, fiz minhas orações ao Pai Todo-Poderoso. E enquanto eu rezava, eu senti uma presença no quarto. Eu estava para ser abduzida por extraterrestres. Doze andares abaixo, as pessoas nas ruas não tinham ideia do que acontecia lá em cima. Eu fechei os meus olhos. Fechei os olhos porque eu estava assustada. Com receio, eu abri os olhos e, no pé da minha cama, eu vi uma criatura. Nunca vou esquecer isso. Naturalmente, comecei a gritar, a chamar o meu marido que dormia ao meu lado. E notei que ele não estava mais roncando. E ele não respondia. Eu gritei tão alto que dava para ser ouvida até na China. Enquanto isso, Richard e Dan estavam dirigindo pela South Street, quando os dois carros pararam misteriosamente. Estando num bairro perigoso e com uma pessoa muito importante no carro, eles sabiam que estavam com problemas. É algum problema desconhecido. Não faço ideia, Tony. Nenhuma ideia. Eu não sei o que é. Seus telefones celulares também não funcionavam. Então ficaram esperando o socorro chegar. Foi então que eles viram uma luz no céu. Quase não acreditando no que viam, eles testemunharam Linda sendo tirada pela janela e levada para uma espaçonave. Eu me lembro do medo. Do medo e das perguntas. O que estou fazendo aqui? Eu sabia onde estava. Eu estava com medo que fosse cair e me arrebentar lá embaixo na rua. Eu fui levada até a nave. E fui examinada por aquelas criaturas que eram exatamente iguais àquela que estava no pé da minha cama. A história de Linda, assim como os relatos das testemunhas enviados a Bud Hopkins em várias cartas e fitas gravadas, é contada por Bud num livro best-seller chamado Witnessed. Ele acredita que este caso vai forçar os céticos a pensarem no fenômeno da abdução com mais seriedade. Eu juntei as partes do quebra-cabeças e fiquei totalmente primeiro fascinado e depois firme na minha opinião. Eu ainda considero esse, até o momento, o mais importante caso de abdução registrado. Apesar da convicção de Bud e de outros pesquisadores, ainda existem perguntas a respeito da credibilidade do fenômeno da abdução. Por que, por exemplo, numa cidade que nunca dorme, tão poucas pessoas notaram uma espaçonave tão grande? Toda vez que um OVNI é notado, a história parece ser a mesma, pelo menos por um punhado de pessoas que veem o objeto. Por que, se algumas pessoas podem vê-los, eles são invisíveis para o resto de nós? Com todos esses extraterrestres voando por aí, poderíamos pensar que eles estariam aparecendo no radar, enchendo nosso espaço aéreo. Mas parece haver dificuldade em detectá-los. Eu recebo pelo menos um telefonema por semana de alguém que está tendo problemas com extraterrestres em sua vida pessoal. Se os extraterrestres estivessem incomodando uma área rural, ainda mais se você acredita em todos os relatos e saem milhares deles anualmente, certo? Acho que seriam vistos, não só por mim. Mas temos inúmeros satélites que podem ser vistos nos noticiários e vendo fotos de nuvens. São vários satélites voltados para a Terra e são ótimos. Alguns até lêem placas de carro. Eu não sei se eles servem para detectar tanques no oriente médio e tudo mais. Além disso, temos vários instrumentos instalados aqui no solo. São radares checando no espaço tudo que seja maior do que uma bola de beisebol, ou seja, lixo espacial. Tudo isso porque se alguma coisa bate num satélite em órbita é uma tragédia. Podemos perder alguma coisa de muito valor. Então é claro que veríamos os OVNIs se eles existissem. Eles estão procurando há 40 anos, mas até agora sem sucesso. As pessoas sempre perguntam, e se acharem alguma coisa? E se captarem um sinal? O governo federal não mandaria agentes impiedosos aqui para fechar o nosso pequeno observatório neste cenário bucólico? Bom, a resposta parece ser não. Não há uma política de segredo. Há três anos captamos um sinal, não com esta antena, mas com uma outra, mas por 24 horas achamos que ele fosse verdadeiro. Era só uma interferência, mas nós acreditamos durante quase 24 horas. Eu olhei em volta esperando ver os homens de preto com gravatas estreitas e os chapéus pretos e nada. Mas o New York Times nos ligou. Isso prova que, na realidade, o fato vai estar em toda a mídia mesmo antes de termos a certeza absoluta de que não é uma interferência. A história vai se espalhar por aí muito rapidamente. No entanto, de acordo com a pesquisa de David Jacobs, existe uma razão muito boa para os extraterrestres não serem vistos. Trata-se de um fenômeno clandestino, ou seja, eles não querem que saibamos o que estão fazendo conosco. Essa é que é a verdade. Eles querem esconder isso de nós porque sabem que não iríamos gostar e tomaríamos providências para impedir-nos se isso fosse possível. Mas os militares tentariam impedir? Alguns acreditam que os militares já fizeram contato. E em vez de lutar contra a ameaça, eles estão cooperando e trabalhando juntos em tecnologias militares mais adiantadas. Um pequeno grupo de pesquisadores com poucos recursos não se contenta em ficar apenas vendo o que acontece. Eles têm observado ativamente as atividades da base militar mais secreta do mundo. Aqui, no meio do deserto do Arizona, a 40 quilômetros dos limites de segurança, fica a famosa Área 51. Este é um dos pontos ideais para se ver a Área 51, a base onde dizem estar os corpos dos extraterrestres. Existem até histórias de que alguns ETs estão vivendo aí e boatos sobre o desenvolvimento de uma espaçonave russa construída com base em tecnologia extraterrestre. Se você invadir essa área, os seguranças mantêm você com um revólver na cabeça até o xerife chegar. E a multa é de 600 dólares. É uma caminhada de seis horas num calor de 38 graus. Mas Don Emery acha que vale a pena. Eu já vi ovnis por aqui desconhecidos, mas podiam ser aviões militares, novos projetos, mas eram desconhecidos. Ou podiam ser extraterrestres, eu sei lá. Os militares, com certeza, têm aeronaves estranhas, como estes B-2, que podem explicar muitos relatos. Sempre que um OVNI é filmado, existe sempre um interesse considerável, particularmente por especialistas, como o físico da Marinha Americana, Dr. Bruce McAbee. McAbee é sempre chamado para autenticar vídeos e provas fotográficas. Muitos OVNIs podem ser explicados, como esta imagem de uma luz refletindo num avião comum. Porém, certas fotos são mais difíceis de descartar. Uma das mais famosas sequências de fotos foi tirada por um fazendeiro nos anos 50, mas nem todos estão convencidos de que sejam verdadeiras. Os céticos sugerem grandes explicações para estas fotos há vários anos. Uma sugestão típica é que isto seria a tampa de uma lata de lixo atirada no ar e fotografada, ou algo modelado pendurado nestes fios ou coisa assim. Eu passei um bom tempo usando os negativos originais para analisar as fotos e concluí que este objeto poderia estar a uma distância considerável, talvez um quilômetro ou mais. e não encontrei nenhuma prova que estas fotos sejam falsas. Minha conclusão é que foi um objeto voador não identificado. Eu tenho certeza de que não é a única aparição, mas é uma das poucas fotos nítidas que temos. O problema para Bruce McAbee... Onde as pessoas não podem vê-lo direito. Tentei rodas, mas elas são muito grandes e perigosas. Se caírem na cabeça, vou colocar uma fita adesiva aqui no fundo. Vamos lá? Os métodos de Peter podem ser simples, mas os resultados são muito convincentes. Para fazer direito, precisei fazer um novo modelo. Este aqui já foi melhor. Foi como... Apesar de várias falsificações inteligentes, nos últimos 50 anos, houve muitos casos de OVNIs que foram descartados. Agora, nós temos provas científicas de que realmente existem objetos inexplicáveis voando por nossos céus. Aqui na Noruega, existe um local onde OVNIs são vistos em média uma vez a cada 10 dias. Às vezes, por horas seguidas. Muitas pessoas os viram mais de uma vez, inclusive Ernie Strand, que já testemunhou várias aparições. Neste vale já apareceram muitas luzes, luzes desconhecidas. E elas parecem... bolas de luz, indo de um lado para o outro. Ernie, passou os últimos 20 anos arrecadando dinheiro suficiente para fazer um estudo cientificamente adequado do fenômeno. Suas instalações podem não ser tão sofisticadas quanto as da Área 51, mas são boas o suficiente para garantir o registro de uma aparição extraterrestre. A primeira luz que vi foi no começo dos anos 80. A luz era muito forte e ficou parada por vários minutos. Se mexia e parava. Se mexia novamente e parava. E foi essa durante duas horas. Antes de ir embora. Foi algo muito emocionante. E a coisa mais estranha era a intensidade da luz. Era tão forte. Na maior parte do tempo, era tão forte que o solo ficava iluminado. Estava escuro, mas o solo estava iluminado embaixo dela. Naquele instante, nós tínhamos uma câmera. E quando a luz apareceu, o sistema automático começou a gravar em vídeo. e também tirou uma foto que foi enviada diretamente para a internet. Durante dois anos de operações, nós conseguimos 72 gravações de filmes luminosos desconhecidos. Erling e outros cientistas internacionais estão colocando equipamentos para monitorar o campo eletromagnético e outras particularidades do fenômeno. Mas vai demorar algum tempo para acumular as informações necessárias para provar que essas luzes são simplesmente um fenômeno natural estranho e não espaçonaves extraterrestres. Quando conseguirmos mais informações sobre isto, nós descobriremos o que pode ser. Até lá, o fenômeno ainda é desconhecido. Com provas tão difíceis de se conseguir, por que devemos acreditar nas histórias inacreditáveis contadas pelos abduzidos? Se a maioria das pessoas não contam nem para as famílias, elas não criariam histórias falsas sozinhas só para me convencer. Isto, isto é totalmente absurdo, é loucura, mas é verdade. Se alguém quiser nos fazer de tolos, ele pode. Basta que saiba tudo sobre o assunto, aprender tudo, vir até nós, inventar uma história e fingir que ele foi abduzido. Isso pode ser feito. em se tratando de abduções, existem poucas, pouquíssimas falsificações. Pelo seguinte, não se ganha dinheiro com isso. Não é o caso de estar produzindo algo fraudulento. A fraude é a própria pessoa. a pessoa tem que ser tão sincera e tão convincente para que as outras acreditem e, ao mesmo tempo, se ver como uma grande mentirosa. E por que uma mulher tão bem-sucedida como Ana sentiria a necessidade de inventar uma história tão louca? É tão real como sentar aqui e falar com você. Sempre tive uma mente racional, sempre quis ter provas das coisas e está muito difícil nestes anos chegar a uma conclusão. As pessoas não sabem o que está acontecendo, elas não entendem o que estão passando e dizem coisas que sabem que não deveriam estar dizendo, a menos que estivessem inventando. Por exemplo, elas escrevem como atravessam janelas ou paredes, sabendo que, ao dizer, eu estou flutuando através de uma janela fechada, estarão arriscando sua credibilidade. Sabem que isso faz com que pareçam loucas, porque isso é impossível, pelo menos de acordo com as leis da física. E parece improvável que cada um desses casos seja uma farsa. Então, o que mais pode explicar o que está acontecendo? Os extraterrestres estão realmente aqui? Ou os abduzidos estão ficando loucos? Dr. Bill Cohen é um psiquiatra que vem pesquisando o fenômeno da abdução por 10 anos. Trabalhando com membros de equipes de vários hospitais e muito interessado em óvnis e extraterrestres, ele já tratou de várias vítimas de abdução extraterrestre enviadas a ele. Posso dizer que a maioria das pessoas que entrevistei ou observei ou pesquisei foi bem sincera. Estas pessoas não estão tentando enganar ninguém, não estão inventando uma história, estão totalmente convencidas de que isso aconteceu a elas. Examinando a literatura, a literatura psiquiátrica e as pesquisas feitas nesse século, existe um erro que parece voltar sempre à tona nesse assunto que é a ideia de que se alguém conta uma história com grande emoção e grande convicção, então ela deve ser verdadeira. Mas se examinarmos a literatura, vamos ver que não há nada que mantenha essa crença. Se você acredita que algo lhe aconteceu, lógico que vai contar isso com convicção e emoção porque acredita que aquilo aconteceu, mas isso não quer dizer que aconteceu, apenas que você acredita que tenha acontecido. Bill tem uma boa razão para se solidarizar com os abduzidos. Ele mesmo já teve experiências de visitas estranhas durante a noite, mas ele rejeita a explicação extraterrestre. Se você tem uma experiência estranha como eu, de acordar de manhã e ver que há seres no quarto e não saber o que causou aquilo ou porque você pode ficar muito assustado, você vai querer saber o que houve e procurar alguém para explicar. O que será isso? Com quem posso conversar? Alguém na rua te diz, eu conheço o doutor fulano que faz terapia com gente que tem sintomas parecidos com os seus. Você vai até o tal doutor e ele diz, como você tem estes sintomas, minha conclusão é que você foi abduzido por extraterrestres. E você diz, o quê? Como isso é possível? Você lê a lista de sintomas e ele diz, veja, esta é a lista de sintomas e se você tem algum deles, você foi abduzido. Eu sou especialista e afirmo que foi isso que lhe aconteceu. Você fica assustado, está diante de uma autoridade que lhe deu uma resposta e é muito provável que você aceite isso. O primeiro passo dado na direção dessa crença, a objetividade voa pela janela e você começa a acreditar em qualquer coisa. Daí em diante, você encontra mais abduzidos, mais tipos diferentes de extraterrestres e federações intergalácticas. Nada mais é anormal depois de passar por esse estágio. Bill acredita que a pior coisa que pode acontecer a alguém que teve uma experiência estranha é conversar com um pesquisador de abduções. Existem pessoas envolvidas com ovinologia que são maldosas, mal intencionadas, estão nisso pelo dinheiro, querem publicidade, escrever livros, viajam e essas pessoas saem por aí convencendo pessoas de que foram abduzidas, que algo lhes aconteceu, porque isso as engrandece e faz bem. Acho que é assim que certas pessoas desse meio atuam. Existe um grupo de pessoas que são mentalmente doentes. Eu já tive que hospitalizar duas pessoas. Um senhor que estava apavorado, pois os extraterrestres o visitavam todas as noites. No final, era um caso de loucura eufórica e quando ele foi medicado, parece que os ETs não gostaram e desapareceram imediatamente. David Jacobs não demonstra ter caráter maldoso e parece totalmente sincero na sua crença, que é baseada em várias centenas de casos de abduções. Depois de um tempo, comecei a descobrir que os padrões psicológicos que estava usando e que podiam servir para esses casos não serviam como explicação. As pessoas estavam saindo fisicamente de seu ambiente normal quando eram abduzidas e que seus relatos coincidiam com os relatos de outras pessoas. E demorei um pouco. Não havia nenhum incidente isolado, mas depois de um tempo comecei a entender que a possibilidade disso não estar acontecendo era muito pequena e a possibilidade de estar acontecendo era muito grande. Desejei estar louca. Loucura tem cura. Você pode tomar remédio, pode fazer uma terapia, ou seja, tem cura. A abdução não tem cura, é para a vida toda. Não tem jeito de sair fora, é algo com que se aprende a conviver. Eu não quero fazer papel de boba, mas sinto que é meu dever como ser humano alertar as pessoas que essas coisas estão acontecendo. Estão tirando as pessoas de suas camas confortáveis e quentes, tirando-as de suas casas e fazendo exames nelas. Uma das coisas que influi no trato dessas experiências é a noção generalizada à qual as pessoas se apegam de que é tudo psicológico. Antes de mais nada, nunca ficou provado que tais vivências possam ser psicológicas. Quando os abduzidos foram examinados, tudo estava normal. Mas o problema é que, com bastante frequência, a prova física é devastadora. Muitas vezes, uma pessoa que volta de uma abdução tem marcas no corpo e essas marcas têm padrões muito definidos. Esta aqui é bastante rara, mas já encontrei várias parecidas. Trata-se de um padrão formado por pontos com este alinhamento e este apareceu no quadril de uma mulher, num caso que ocorreu na Costa Rica. Ela não sentiu dor, não foi uma queimadura, não foi um conjunto de furos. Não sabemos como foi feito e a marca sumiu após algumas semanas. O mais comum é o que chamamos marca de instrumento, que são estes furos redondos. E eles normalmente aparecem na parte inferior da perna, mas já os encontrei em outras partes do corpo. A pessoa desaparece e pode ser uma criança. Neste caso, a pessoa era uma criança na época. E quando voltou para casa, tinha esta marca sem sangue e ela não sabe explicar o que houve. Não temos ideia do motivo disso ter sido feito e o que aconteceu. em geral, os profissionais de medicina não aceitam esta prova física como sendo conclusiva. Grant Stevens é professor de cirurgia clínica na Universidade do Sul da Califórnia. Todos temos pequenas marcas no corpo. Não perdemos muito tempo, pelo menos não a maioria, examinando cada parte do corpo à procura de pequenas marcas. Mas caso de aparecer uma marca no dia seguinte, porque pode acontecer, posso dar inúmeras explicações mais plausíveis do que terem sido feitas por um extraterrestre que tirou meu pijama e implantou algo no meu corpo sob a minha pele. Ela pode ter sido feita por um inseto, por uma aranha, a pessoa pode ter se arranhado ou até pode ter ter sido um cônjuge apaixonado. Se pegarmos 50 pessoas ao acaso na rua examinar seus corpos, vamos encontrar cortes, arranhões, hematomas e cicatrizes em grande quantidade. Isso não significa que foram extraterrestres que fizeram, mas apenas que existe uma marca no seu corpo. Há uma marca a ser a prova de que extraterrestres nos visitaram é uma grande falta de lógica. Não engulo essa. Tim Cullen não tem uma cicatriz misteriosa, mas o que ele tem é uma prova concreta que, para ele, está acima de qualquer suspeita. Eu não sei que tipo de extraterrestres mexeu comigo. Eu não sei. Cinzentos, reptilianos, nódicos, incetoides. eu não faço a mínima ideia. Não mesmo. Eu posso provar o que estou dizendo. Eu tenho prova, entende? Talvez, talvez não seja muita coisa, mas é uma prova, entende? Aqui no Colorado, as pessoas valorizam o que veem. É ver para crer. Tim Cullen é uma pessoa comum. É empreiteiro na cidade de Yuma. Não é o tipo de homem que costuma inventar história. Bom, eu estava indo pela rodovia, era mais ou menos 11 horas, e uma grande nave caiu entre os postes debaixo dos rios telefônicos, sobre a cerca e tinha uns 30 metros de comprimento, seis de largura por três de altura. Estava na minha frente e parecia, como posso dizer, um grande charuto. A nave parecia estar indo para o oeste e eu pensei que tinha pousado. Estava muito perto. Quando eu parei o carro, duas luzes apareceram. Eram extremamente brilhantes, tipo de halogênio. E eu não enxergava nada, só via as luzes. Não enxergava mais nada. Ficaram ali um pouco. E então, depois de passar, sei lá, uns três ou quatro minutos, eu olhei para minha esposa e disse, acho melhor a gente ir para a cidade. Tim só foi dar mais importância ao assunto alguns anos depois, quando acertou o polegar com o martelo e teve que ir ao médico. Eles tiraram uma radiografia do meu dedo. E, quando voltaram com a chapa, me perguntaram se eu sabia que tinha um pedaço de metal no meu pulso. na época, eu não sabia que tinha metal no pulso. Foi uma verdadeira surpresa para mim, mas me perguntaram várias vezes sobre isso e, como eu disse, me lembrei da primeira vez que vi o OVNI e descobri que algo tinha acontecido naquele dia. Tim viajou para a Califórnia para ver Roger Lear, um médico que pesquisa implantes extraterrestres há vários anos. Tivemos nove casos até agora e resolvemos separar em dois grupos os objetos que eu removi. O primeiro é de pequenas esferas branco acinzentadas, mais ou menos do tamanho de um besourinho que não são metálicas, mas contêm elementos metálicos. Os outros objetos são metálicos envolvidos por uma cobertura biológica que é muito misteriosa. Os objetos foram analisados por laboratórios independentes, mas Lear diz que nenhuma conclusão foi oferecida para dizer o que eles são. Não existe cicatriz, não existe um local de entrada visível e nós não sabemos como entrou ali. Vamos pesquisar bem a área. Convencido de que o objeto no seu braço é um implante extraterrestre, Tim concordou em fazer uma cirurgia. Eu sei onde está, sinto onde está. Isso queima um pouco, né? Tudo bem, estamos quase lá, estamos acabando. Isso queima um pouco. Não respire tão rápido, senão você vai desmaiar. Lear também arrumou uma equipe de filmagem para registrar o momento. Então, filmou tudo? Lear não é médico qualificado para fazer cirurgia, então supervisiona o cirurgião contratado para remover o objeto sob anestesia local. Vamos ver se consigo encontrar. Tenho que remover com cuidado. Muito bem. Conseguimos. O objeto foi removido e enviado para análise. Alguns dos metais que compõem esses objetos metálicos são misótopos não terrestres, ou seja, não existem no planeta. E agora? temos alguém dizendo que foi abduzido por extraterrestres e então retiramos uma coisa do corpo dele que se caracteriza como tendo características utópicas não terrestres. Minha conclusão só pode ser de que ele está dizendo a verdade. Tim acredita piamente nas palavras de Lear. Agora, ele quer descobrir mais sobre seu contato imediato. O que me faz falar agora é a prova que o Dr. Lear tirou do meu braço. O objeto que ele tirou do meu braço. Quem vai me dizer o que é? Que membrana é essa? Como ela foi feita? Como foi colocada no meu braço? Ninguém responde. Não tem como. nós levamos o relatório de Lear para o professor de química da Universidade de Oxford Peter Atkins e pedimos que ele comentasse o resultado da análise. Não existe uma única prova sequer de que isso possa ter origem extraterrestre. Na minha opinião é um relatório que mostra que existe um pouco de material terrestre preso dentro do corpo. é um pedaço de cascalho ou um pedaço de pedra ou quem sabe um pedaço de metal ou algo assim. Não há nada de misterioso sobre isso. E dizer que é de origem não terrestre é fantasiar. Um cientista de verdade diria vamos ver se isso é normal. Vamos ver se podemos explicar sem apelar para algo extraordinário ou bizarro. Estou certo que nesse caso deve existir uma explicação muito natural. Quando Tim avistou o OVNI ele estava se recuperando de um acidente de carro que o deixou com vários ferimentos inclusive uma fratura no pescoço. Além disso ele trabalhou na construção civil a vida toda. Tanto um fato quanto o outro podem oferecer uma explicação mais plausível para o objeto estranho encontrado em seu braço. No entanto Tim acredita piamente nas conclusões de Lear conclusões estas que muitos dentro da comunidade médica acham totalmente inaceitável. se os pacientes têm sintomas e estão sofrendo dor até que faz algum sentido mas levar isso adiante porque um especialista acha que foi obra de um marciano não faz sentido nenhum. O trabalho de Lear com certeza causou impacto na vida de Tim que talvez nunca mais seja a mesma. Não interessa o final disto tudo. Os meus filhos meus netos meus bisnetos vão saber que eu fiz a coisa certa. E na verdade é tudo o que eu tenho. Não interessa o que a gente vê e que tipo que tipo de verdade pode ser sabe eu não sei e nem quero saber. que tipo de verdade tem tem que tipo